Sandman, não este e nem este, é o título de uma série de histórias em quadrinhos ou novelas gráficas publicadas pela DC Comics sob o selo Vertigo entre 1989 e 1996, num total de 75 revistas e 10 histórias completas. Com o roteiro de Neil Richard McKinnon-Gamer e o trabalho de diversos artistas como desenhistas, foi e ainda é considerado um grande sucesso de crítica e de vendas, tendo influenciado uma série de trabalhos posteriores e sendo também considerado um marco dos quadrinhos adultos e intelectuais, especialmente por causa do seu conteúdo maduro, histórias complexas e uma certa obscuridade em suas histórias. E realmente Sandman, que traduzindo literalmente do inglês quer dizer Homem-Areia, pode ser considerado um quadrinho feito para intelectuais, pessoas alternativas e com gostos diferentes, ou simplesmente uma história para quem só gosta de histórias com imagens. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que pode ser algo a mais? Complicando! Sandman, o eterno responsável pelos sonhos e o personagem principal dessa história, Herdo-se o nome de uma criatura folclórica da Europa, que jogava areia nos olhos das pessoas para que assim elas adormecessem e então concedia para elas sonhos bons ou ruins. Apesar desse título, possui vários outros nomes, incluindo João Pestano. E é um dos eternos, ou seja, é uma das únicas sete entidades do mundo que são eternas, junto com o destino, morte, desespero, delírio, destruição e desejo. E apesar de muito poderosos e mesmo puramente conceituais, os sete eternos são figuras antropomorfizadas nessa história, possuindo características e sentimentos bastante humanos. Por exemplo, é mostrado como o sonho deseja um amigo e também como ele causa confusões e fica com o coração partido quando tem um romance mal sucedido. A história da revista em si começa quando Sandman é aprisionado em um ritual de magia negra e deixado em um porão. A data deste fato foi 6 de junho de 1916, e ele só vai conseguir se libertar quando o guarda-sonho é perto dele, o que só acontece em torno de 1988, pouco antes do fim da Guerra Fria e do lançamento da primeira edição de Sandman em quadrinhos. E certamente, não é de se estranhar a ideia de que nesse período que englobou duas guerras mundiais e mais uma Guerra Fria, a humanidade tenha passado pouco mais de 70 anos sem ir sonhar. Uma vez libertado, Sandman tem que se alimentar dos sonhos, readquirir seu poder e organizar novamente o reino dos sonhos dos seus súditos, os personagens existentes dos sonhos. O que envolve fazer uma jornada atrás de pessoas, personagens de sonhos que fugiram para a realidade e até mesmo ir para o inferno. E novamente, não é de se estranhar esse enfoque um tanto surrealista para os sonhos modernos. Feito isso, o foco muda completamente para outras histórias, sejam elas mitológicas, como a história de Orfeu, ou mesmo eventos históricos, como a vida do imperador romano, Caius Július César Otávios, as histórias de Shakespeare e a simpática história do primeiro e último imperador dos Estados Unidos. Principalmente, Gaiman promove uma colocação do sonho nessas histórias e mitologias, inclusive nas mitologias modernas. E o Secon está colocando um pouco de imaginação e filosofia. E um dos temas dessa filosofia é o quanto que a influência dos sonhos pode ser diferente para cada pessoa. Por exemplo, há biógrafos de Shakespeare que consideram, especialmente com base em seus sonetos, que este sonhava em ser um grande escritor, objetivo pelo qual trabalhou por toda a sua vida. Mas, conforme fica velho, começa a se arrepender de não ter realmente vivido tudo o que poderia, justamente porque era apenas perseguir o seu sonho. Por outro lado, Joshua Abraham Morton, personagem que ganhou fama e credibilidade na Califórnia, é alguém que, após perder tudo, consegue encontrar um sentido de vida e fugir do desespero e da loucura sonhando que era o imperador dos Estados Unidos. Salvo por seu sonho, foi responsável por entreter e mesmo tentar criar um mundo diferente, inclusive realizando esforços para tentar evitar e mediar a violenta guerra da secção dos Estados Unidos. Mas, em todo caso, o que essa história quer dizer? Antes de mais nada, vamos falar sobre o tema principal dela, Sandman, ou seja, sobre os sonhos. Para Freud, os sonhos seriam produções advindas do nosso psiquismo reprimido, do inconsciente, que podem sair quando adormecemos e nosso controle diminui. Jung considera que os sonhos são expressões vivas e simbólicas do inconsciente e um meio de obter conhecimento. Edgar Morin fala que cada sonho é uma realização irreal que expira à prática, sendo teleológico. Por exemplo, o sonho da alquimia levou ao desenvolvimento da química. O sonho de voar levou ao avião. E para Gaiman, o sonho é o príncipe dos símbolos e das formas que aparentam ser outra coisa do que são, da metáfora, da alusão. O sonho, de certo modo, é tipo como a própria história, o percursor de todas elas. E apesar de meio doido, como o sonho define tudo o que não é, por oposição, ele também define tudo o que é. Define a realidade. Assim sendo, para Gaiman, não é tanto o personagem ou os eventos da história que definem o que é o sonho, o que é a Sandman, mas sim a própria estrutura, o próprio ato de contar a história, é o que define o sonho. Assim sendo, Sandman é uma história sobre a própria história. Neil Gaiman, com seus quadrinhos, promove assim a possibilidade de recontar uma história pronta de um outro modo, de sonhar ela um pouco, meio que indo contra essa tendência moderna de ter apenas um único modo de contar alguma coisa, e essa tendência de aceitar uma única narrativa como a verdadeira. Mas será que essa metacomplicação é isso mesmo? Será que essa obra nos fornece uma outra forma de pensar o sonho? Será que essa não é uma grande crítica à sociedade racionalista? Será que ela não fala sobre uma perda da capacidade de contar histórias e sonhar? Seria ela uma história sobre a vida e o cotidiano? Seria essa história feita para sairmos em uma jornada rumo ao mundo que só visitamos quando estamos dormindo? Será essa uma história sobre transformação? Será que essa história que fala sobre um sonho, que é uma história que fala sobre um sonho, não acaba sendo uma complicação só que perdemos quando acordamos? Ou será que essa é uma história meramente comercial, feita sem nenhum sentido especial, simplesmente para agradar intelectuais, e eu fiquei aqui só sonhando? Quer dizer, complica.